Eu sei que sou estranho Meu coração tamanho Já perdoou você Mas tem um bicho aqui dentro do peito Preso e sem jeito Quer se libertar É tanta mágoa, parece que esmaga, parece que mata, feito fome Parece que come, parece que sou viveiro, fã, acho que é amor É tanta mágoa, parece que esmaga, parece que mata, feito fome Parece que come, parece que sou viveiro, fã, acho que é amor E é tão cedo pra tanto segredo, porque tenho medo De dizer pra você como é que sou estranho E nunca é tarde pra sentir saudade desse tempo ganho Eu sei que sou estranho Mas sensível ao amor É tanto beijo, tanto te desejo, quando não te vejo Parece que meu mundo para Meu coração dispara Começa a doer E me ilumina, esse amor me ensina, você é minha sina Eu nasci pra você Eu nasci pra você E nunca que me engano E não é tarde pra sentir saudade desse tempo ganho Eu sei que sou estranho Acho que sou medonho Mas senti o amor É tanta mágoa, parece que esmaga, parece que mata, feito fome Parece que come, parece que some, vez em quando Acho que é amor É tanta mágoa, parece que esmaga, parece que mata, feito fome Parece que come, parece que some, vez em quando Acho que é amor É tanta mágoa, parece que esmaga, parece que mata, feito fome Parece que come, parece que some, vez em quando Acho que é amor É tanta mágoa, parece que esmaga, parece que mata, feito fome Parece que come, parece que some, vejo quando Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor